Bom dia de novo pessoal, nós já estamos fazendo o carregamento do sal, vou mostrar para vocês aqui. Estamos ali fazendo um cafezinho com os meninos, eu vou virar para frente aqui agora para mostrar para vocês o carregamento do sal. Aquele ali é uma escanha, que ele faz o transporte do sal até a saleira aqui. Aqui já está o nosso carrão fazendo o carregamento, nós estamos com a caixa aberta, tomando um mate gostoso. A Ni foi ali ver se eles queriam pipoca, a gente vai fazer o... Ela está com o bolso cheio de bolacha, ela foi lá dentro e encheu o bolso de bolacha e veio... Ela ainda vira um banco ainda... Come e toma o mate... Eu falei assim, comadre vai ser um nojo na estrada, cara, eu vou passar umas raivas com ela. Cara, mas totalmente diferente, que agora eu não quero soltar ela mais. Me ajuda demais, principalmente na cozinha, agora no almoço e janta, porque fazer comida pão só não presta, né? Então, e ela me ajuda muito. Tá bom, né, Ni? Não, não vai gostar não, né? Não. Eles querem pipoca. Querem? Vamos fazer então a pipoca ali. Está meio atravessado o negócio aqui, porque está do vento. Deixa eu mexer esse café, que é dois tipos de café agora. Está cheiroso. Eu gosto dos três corações. Eu também gosto. Gosto até de quatro. Não, café. Eu ia falar três corações, patrocina nós e você vem com esses quatro corações? Ah, estraga. Ah, é o meu, três corações, mas o meu. Ah, tá bom. Quantos dois já coloquei esse aqui? Três, mais uma tá bom. Aí. Não deixa ligar. Agora eu posso colocar no coração do café não, né? Mas eu vou colocar o café. Se eu não quiser café, eu vou colocar o café. Se eu não cair, eu vou colocar o café. Se eu não cair, eu vou colocar o café. Toma lá o chimarrão. Olha a minha bruna. Eu conheci um cidadão que morreu com a cuia na mão. É. Microfone, né? É. Nunca vi esperar esfriar o chimarrão para tomar? Não, mas a banhova apelar. Eu falei, se eu precisar da minha boca límbora daqui um pouco, eu vou pegar o café. Vem lá. Está tudo queimado. Não, não. Queima não. Vamos comer uma pipoca, porque a lima queimada já se graçou tudo, porque... Pipoca, pipoca. Pipoca. Aí lascou tudo. Eu já comei pipoca. Um pouco da água era para a gente colocar aqui para levar a garrafa. Vem lá, tá. É para se dar um lá. Colaca no bordo. Pano branquinho. Agora se os panos lá do rio do meu pai, é branquinho, clarinho. Ó, gente, se eu piscar as vistas, é porque ele está muito branco, tá? Meu Deus, não é essa aí, bicho. O cheiro está bom, hein? Está bom, hein? Não, ele ficou bom lá. Não ficou chapéu não. Ô, ô. Chapa frente. Chapa frente. Aguenta aí, que eu estou passando café. A chave, hein? Só, só, só um tiquinho. Agora vai puxar a carreta. Ela disse, vai puxar devagarinho, pode deixar todas as coisas aqui. Vagarinho, devagarinho. Já para frente um pouquinho, que até a carreta da frente já foi carregada. Agora eles vão carregar de trás. Rápido os meninos, hein? O pior é que vai devagarinho mesmo, ó. Nem se mexe. É, menina, brinca com ela. Aí, agora eles vão carregar. Quantos bag vai em cada... Eu sei que no de trás vai a mais. Não, da frente vai um bag a mais. Vai colocar uma carreira embaixo, uma em cima. Quantos bag vai em cima e quantos bag vai aqui? Aqui vai... Vinte... Vinte... Vinte e cinco, vinte e cinco. Ah, tá. Não, vinte e seis, cinco. Aqui vai mais, né? Não, aqui vai vinte e cinco, vinte e cinco. Ah, tá. Vai mesmo, só dois, não sou isso? Não, é cinquenta, vinte e cinco, manelado. Então, cada bag pega mil. Aham. Vinte e cinco, vinte e cinco. Vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco. Pronto. Agora, estamos fazendo pipoca com os meninos. Pediram café e oferecemos uma pipoca também. Eles aceitaram. Os cabos das panelas. Os cabos das panelas. Eles têm que pensar o nome de uma pessoa fofogueira. Só pensa. Fala nosso nome. Hahahaha A pipoca aqui é daquela que eu levei lá para o Paracabuá, que ela veio, do Carreira, a pipoca que eu fui lá para... Bonita, hein? Você não coloca sal, não? Não posso. Coloca assim. Claro. Parece que fica melhor, pega melhor. Aí eu carreguei ela e levei para a Caranaguá, pipoca de exportação. Linda. Vai para o container. O cara me deu um saco. Agora eu deixei um toque em casa e um toque também. Agora eu vou pegar o litro de casa e vou carregar também, porque eu não colo ele. Olha só aí, tudo isso é sal, ó? Tudo sal, tudo sal. Um saco de tamanho, você ganhou? Olha, tem que estar pesando. Ó, sal, sal, ó, sal, sal, ó, tudo sal. Se aqui estiver pesado, precisar tomar um banho de sal, ó. Só tocar para cima, ó. Só tocar para cima. Nada para cima. Hein, o saco? Você tem bastante pipoca em casa? Eu tenho um... Ah, não é muito não? Não, mas se dá para o Caranaguá, eu quero pegar pipoca. Ah, eu quero um pouco dessa aí, eu quero, tá bonita. Adoro pipoca. Olha, onde nós estamos, ó. Onde você olha é sal, branco, branco assim. Onde você olha é sal. Tudo sal. Todo mundo para carregar, ó. Porque lá está carregando um saquinho pequenininho. Aí eu vi também que esse carrega de quilinho aqui. Também tem de quilinho. Vou pegar minha garrafa aqui, porque sabe. Eu acho que o nosso é assim. Só é no bag. 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 Olha lá, olha lá. Também, olha lá. Lá é solto, ó. Lá é solto. E eu vi uns carregando de quilinho ali também. É? Aham. Olha lá. Olha lá, olha esse tanto salto. O cara é bom na manobra, ele tem que patinar O cara é salgado, olha a língua para fora para você ver, é verdade, tamanho da língua, dá licença Já deu uma passada Sim, já dei Quer ver o ré aqui, olha Olha, chega a partir daqui, olha Gabriel, olha esse Aí o cara é fera Aí vocês só esperam um pouquinho pra dentro Só não serve pra comer Não, esse daí não tô comendo nem eu Olha, serve pra quê? Pra atingir roupa, roupa Pra ir pro tratamento de água Pra ir pro tratamento de água Pra ir pro tratamento de água Pra arrasar Tá bonito aqui, hein? E vocês tem um e outro comestível aqui? Vocês tem? Tô tão forte Na falta do caminhão E na chuva, você anda com o que? Com rodo? É engraçado Nada, fica à vontade Hein, comado, será que hoje nós conseguimos tomar banho? Porque, opa Pra nós, nós tomamos banho, mas se a gente for explicar, nós não tomamos banho, né? Pessoal, a boca onde ficou escura, viu? Olha só Nós chegou Nós torou o dia inteiro Mas não parou pra comer Nós só paremos pra ajudar o colega lá Entrou errado E nos dá uma cair Não é me engabando, não Não é nós me engabando Mas... Se não fosse nós, o cara tava ferrado Se não fosse nós, o cara tava mais lascado Ele pegou um chapa Pra levar ele no lugar, lá no Mangue O cara conhecendo a estrada, mas assim Conhece o lugar, mas não tem noção de caminhão Ainda mais esse caminhão grande Ele vai de moto CG, ele achou que... Ele passava... Entrou, né? Entrou Quando chegou lá embaixo, eles começaram a fazer a calçada Que ele pararam aqui E trancaram o meio da estrada com pedra e cavalete e tal O cara desceu Chegou lá no carro pra passar por cinco metros Aí... Não vai dar certo não Não vai dar certo não Então é que faz o que mesmo Aí... Aí eu dei um rézinho, tinha um lavador assim, fiz a volta e fiquei olhando, falei assim, mas não, que é pé, tá mandando pra ele. Aí veio o carro de lá pra cá e eu parada pensando, né? Aí parou o carro. Aí eu baixei o vidro, a mulher falou assim, não desce aí não, não desce aí não, porque eu tô com o carreteiro lá embaixo, roscado. Aí eu falei, vixe, então ele entrou e deu errado. Aí eu vi o cavalete, né? Aí eu falei assim, vixe, vamos lá embaixo ver quem quer, tentaram dar uma ajuda, de repente, eu falei pra mim, falei, vamos lá embaixo. De repente o cara tá pensando em sair de lá, mas pode ajudar, né, nós? Lá, dá um cavalo, a gente vai lá e traz uma parte, ele traz outra, né? Aí nós desceu, nós só desceu assim, virou a curvinha, tava um cara lá já, tudo travessado. Sofrendo, coitado, nervoso. Aham, nervoso. Aí tinha um monte de gente ajudando, mas quem não entende de um caminhão, de manobra, não ajuda. Você fala, vai pra cá, vai pra... Não tem, é diferente de quem, tipo assim, entende de caminhão pra ajudar a manobrar, né? Aí eu cheguei num... Para? Deixa eu descer. Aí eu falei, cadê o motorista? Não, tá lá dentro. Aí eu cheguei num carro assim, falei... Ó, Mani, vamos te dar uma... Uma mulher dessa, um mulezão desse tamanho aí, uma outra pessoa, essa mulezinha? Mulezinha no pé inchado, dois inchados. Mas ela torceu o pé no vivo morto. Ó, torci o pé no saco, na cuida do saco, esse, né? Tá inchado, ó. Aí fui descer no caminhão ontem, não fiquei, cair sentada, torci o outro. Falei, tá feio. Aí, ontem à noite. Aí vai. Aí eu peguei e falei assim, ó, Mani, posso te ajudar, dar uma ajuda? Ele fez assim... Tipo assim, tanto fazia, né? Tem tanta gente incomodando. Já tem um monte de homem, ninguém ajudou a chegar uma mulher. Aí ele falou, olha assim, vamos travar sua carreta, você sai de neve. Se eu travar, se eu não travar, eu não consigo. É, vamos travar. Aí, ele pulou assim, tanto faz. Falei, com esse aí que eu vou lá travar. Linha o caminhão que eu vou travar lá. Aí fui lá trazer. Então, coitado, tava tão nervoso já. Ele era botinho de rei. Mas tava tão nervoso que já conseguia mais aliviar, né? O caminhão. Aí o cara, vamos passar, vamos passar? Não, passa, eu tiro a pedra, passa, passa. E ele fazia assim, ó, pra mim, assim, ó. Ele não ia mal. Aí, quem é? É, por exemplo, aí os caras vinha, não respeitava. Essas pessoas ficam mais nervosas. Aí o cara falou, não, vamos lá que vai dar tudo mesmo. E foi o elixirado. Aí ele falou assim, vamos lá que eu vou, eu vou tirar as pedras, vai passar. Para de ficar pensando na rei aí, não sei o que. E eu falei, aguenta aí. Aí eu montei na moto do cara, falei, eu vou lá. Se eu ver que eu passo, você também passa. Aí ele ficou de dentro, ele lá embaixo, lá. Já ajudei a tirar as pedras, tudo do caminho, arranquei uma obra do homem lá. Falei, pode descer mais. Que engraçado com os rapazes que ficam lá, aquele monte de homem lá dando palpite. Ele falou assim, do jeito que aquela mulherzinha é, ela vai arrancar as pedras. Daqui a pouco vem a Viviane, arranquei as pedras do caminho. Falei, olha aí, olha. Falei, para passar. Aí o cara foi lá e extravemos a trava dele ali. Ergui os eixos dele e falei, pode ir, viu? Agora o caminho está livre. Era um pedacinho de 300 metros para passar. E estava enroscando ele. Três obras, três calçamentos para dentro. Mas estava seco já. Mas eu quei muito das pedras e ele foi fora. Tá, mas agora eu volto no banho. Ah, eu vou louco. A gente esqueceu o banho. Aí, vem e mandamos, vem e mandamos. Chegamos aqui, marcamos a vez. Amanhã cedo se descarrega. Que beleza. E tem a mão canta. Aí, ficamos ali e voltamos a história. A nossa história não acaba nunca, né? Porque você dá um lindo acasso. Quando isso foi o senhor da caixa. Tá lá. Do outro lado. Tô com fome. É o corpo já tá limpo, o sal. Quem vê aqui, lá no sorriso, todo de ternos, sal, sapato, advogando com a situação dela. Não explana não, não explana não. Tô na praia, filha. Tô na praia. O som dela aqui, tá degradado. Vai me conhecer. Ó o pé. Ó, pelo pé vocês vão ver. Ó o pézinho. Aí... Aí... Aí já desfazou. Aí a gente voltou a montar o carro. Vou levar pra tomar banho, né? Tava, já era, já umas oito. Tô com a garra. Aí foi fazendo o caminhão pegar. Pegar a roupa pra tomar banho. Vem o motorista de lá pra cá. Ixi, eu tenho notícia boa. Não sei não. Quando eu vi a roupa de baixo do braço dele, falei... Ele só tomou banho, não tem água. Eu falei... Ah, pode falar. Aí ele falou assim... Não tem água não, vou tomar banho. Falei... E agora deu ruim. Eu já pensava na... Eu já pensava na... Eu já pensava na... Deixou o conforto na casa dela pra fazer um sujo. Aí eu olhei pra ela e falou assim... Ixi, mas tá grudão. Tem condição não. O sal faz a gente colar. É o verde e o sal. É, fica feliz colando. Aí o cara falou assim, ó... Eu tenho 50 litros de água ali no corote. Se você quiser um balde de água, pode pegar. Aí eu falei assim... Ah, o água tá aqui, né? Aí ele foi lá, deu um balde pra nós. Um balde. Um litro de água. Mas ele trouxe uma carreta dele. Lembra que aqui eu entro e saio de gente toda hora? Falei, mim, você vai tomar banho? Eu fico cuidando. Se tem alguém ali, você falou, ó... Mata, filha, não vai tomar banho, não. Aí nós tomamos banho. Duas... Canecas d'água cada um. Duas canecas d'água cada um. Uma pra molhar, uma pra enxagar. Uma pra enxagar. Assim, ó... Debaixo da carreta, ó. Que Deus! E ainda botou água pro caso de uma banho ainda, porque não tinha mais água. Aí... Aí... Agora nós fizemos, mas foi lá, vai cair no água na caixa. Mas hoje não fiz. Mas vamos ver agora pra tomar banho. Agora nós temos que compensar o banho de ontem, porque nós fomos com água. As partes não foi lá do outro, não. Por causa do... Olha lá, ó. Olha lá que eu ganhei, ó. Ganhamos. Obrigada. 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 Aí ganhamos sal. Porque esse ali é industrial. Esse aqui é comestido. Esse aqui é pra nós comer. Pronto. Olha como que é o sal aqui. Ganhado, ó. É que nós estamos pisando. Claro que eu provei, né? É salgado. Tem alguém me ligando aqui, mas não sei o que é. Aí, ó, pessoal. Nós carregados já. Só guardando o papelinho. E amanhã nós vai tirar um dia na praia. E depois nós vamos embora. E, ó. Nosso rango aqui, ó. Essa já é a segunda... Olha, tá pronto também, ó. Essa é a segunda carrada. Olha que bonito. Hoje pulou o tomate aqui, viu? Não teve tomate, não. Olha a fumada. A fumada aqui desaforada mesmo. E grande, viu? Ela tá escondida atrás do prato. Pedimos pro colega colocar o caminhão dele aqui pra dar uma ajuda pra nós. Ficado o vento, né? Aí o outro saiu. Arrumou o negocinho aqui pra tacar o vento. E agora é a nossa hora. Olha aí. Que cheiro. Se vocês tiverem o cheiro que tá isso aqui. Ó, já furou o queijo, ó. Hum! E aqui tá uma canjica. O Mata falou, ó. Antes de nós sair daqui, nós temos que comer canjica, ó. Tá quase pronto. Queijinho, cabaço. E aí, com mais? Provadíssimo? Esse aí praticamente ela quase que fez. Falei, então o próximo vai dar bom. Não preciso fazer mais. Ok. Verdade, Luiz. Dá um tchau aí. Uhum. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.